Fala galera! Fala galera! Aqui te falo, Thiago Emax, hoje aqui no canal. E hoje, certo, eu vou reagir a mais uma paródia do Jurassic Park 3. Espero que vocês gostem, certo? Se você gostar, né, já deixa seu like e se inscreva no canal, pra daí você ser um inscrito nosso. Põe a hashtag paródia aí nos comentários, aí recebirei e de vocês eu fazerei mais, porque tem muitas ainda. Tem as novas, tem velhas, tem outras lá. Mas primeiro, né, a gente vai reagir a essa. Então, vamos lá! E é do Jurassic Park 3. Paródia do Jurassic Park 3, gente. Look at this is bad enough, I do it with the cash, but the crowd is rough, may you return to 300p. That's all they ever ask. Now, what's in earth or heaven can yet need to go back. Except money, obviously. Everybody needs money! As invasions have reached our territory. We need to go kill them all. We'll eat and out fish. We'll rush. Snap their necks up till they fall. Espinosaura, né? Am I hybrid, or natural? Question that I ponder, cause I'm so much stronger than the rest. Am I hybrid, or natural? Hunting down the humans, cause they hit my huge, very fair plane. Am I natural, or hybrid, or normal? Am I natural, or hybrid, or normal? I heard if you lied about the nature of this mission. Pop him in the nose for his dishonest decision. Billy sells some eggs, so I tell him that he's scum. Pteranodons turn him into prehistoric charm. Escape in a boat, need a spider in the water. He's hungrier than hell, and he's ready for a slaughter. Mr. Kirby finds redemption, lures the beasts away. Finish it with the flare, and save the day. Let's work together to go end those humans. They're trying to run off with our eggs. Maybe they'll fry them, and I would cry. So we must bite them, so they die. Now that I have tasted human beings, I can't get enough guns. Their meat isn't tough, it is so sweet. Oh, the seratosauri, I'm not sure. The seratosauri, I'm not sure. The seratosauri, man. That's cool. This is your fault, and the guy you were banging. Eric's lost, Ben's dead and hanging. You need to stop yelling, can't you see? When the tricycloplats get you, don't come crying to me. Sneak through the mist, you never hear me. Come in with giant wings, get your bitch ass running. Some of you escape, you must pay the price. Take Billy with my homies as a sacrifice. Woo! Am I hybrid or natural? Question that I ponder, cause I'm so much stronger than the rest. Am I hybrid or natural? Am I hybrid or natural? Am I natural? Am I hybrid or natural? Am I natural? Am, my child, it's healthy. Some of you all are beautiful now. Guys anyway... If you want more comment below, ARCH мод, Whit니ya! Please excuse me local and leave me a break. web page Or objects like www no canal, mais coisas legais serão feitas, mais conteúdos serão distribuídos para vocês, né, de uma maneira bem, bem uniforme. Para isso, eu vou ter que precisar de vocês e da minha ajuda. Eu tô planejando sempre alguma coisa no canal meu. Eu tô planejando começar a fazer algumas coisas entre mim, tipo, eu fazer historinha, pegar meus brinquedos, começar a gravar com os meus brinquedos, pra depois fazer, tipo, paródia, essas coisas, né, né, e espero que vocês gostem desse trabalho, não vai ser feito, vai demorar. E também curta o trabalho do Dia das Crianças, que tá quase chegando, hoje ele vai ser realizado à noite. E também vai ser realizado o Dia das Bruxas, né, e também vai ser realizado o pedido de Roblox. E também, a gente precisa também justificar o que que tem no nosso canal, tipo, paródia, jogos e tal. A gente precisa gravar isso pra gente trazer conteúdos novos, tipo, é, top 10 jogos mais legais de dinossauros, top 10 5 maiores animais do mundo. A gente já tem que fazer isso, espero que vocês gostem do trabalho, certo, né, a gente tem que planejar, eu não vou trazer só esses tipos de música, né, vai ter mais. Um dia eu vou fazer um vídeo especial apresentando o que que tem no meu canal, os velhos vídeos, vídeos que os inscritos novos assistimos. a gente também vai começar a reagir trailer, tentar assistir trailers, porque, gente, a gente sempre vai assistir, eu sempre vou assistir o filme, sei lá, todo dia, porque eu vou começar a fazer, tipo, 5 erros de Jurassic Park 3, 5 erros de Jurassic World, né, e isso não vai demorar tanto, certo, o conteúdo já tá chegando, conteúdo de Dino Storm também tá chegando aí, né, e foi isso, gente, esse vídeo vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, se inscreva que é urgente você se inscrever, é, pra você se inscrever, né, você precisa clicar no botão vermelho, depois desse botão vermelho, se tiver clicado, clique no sininho que vai aparecer, e depois clique no like, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, então, tchau e até mais. Valeu.